Ezra! Kanan! Ahsoka! Eu trouxe ajuda! Maul! A sombra! Que diversão! Que diversão! Então, os boatos procedem. Darth Maul vive. Não mais tarde. Agora apenas Maul. Ezra, fique longe dele. Kanan, eu juro, ele tá do nosso lado. Talvez meus atos possam significar mais do que palavras. Por que estamos esperando? Por que veio até aqui? Ele sabe do artefato. O Holocron, está com você? Você já vai descobrir. Recuem! Maul, qual é a sua jogada? Agora, eu sou inimigo de seus inimigos e tenho meus próprios motivos para querer a queda do Império. Mas temos pouco tempo. Aquele que chama um Vader logo estará aqui. Ezra, presta atenção. Ele está usando você. Será que algum dia você vai confiar no que eu penso? Vai confiar nos meus instintos? Eu confio em você. O mal enxergo que eu posso ser. Você não. Ele vai dizer qualquer coisa para conseguir o que quer. Cuidado! Me entregue o Holocron. Vamos lá! Tchau, tchau. Isso não está cheirando bem. Cuidado! É isso, meu jovem. Use a sua ira. Use a sua dor. Deixe que isso invada você. Impulsione você. Não! Não! Acabe com ela! Quer terminar com isso? Mate-a! Não consigo! Da próxima vez que você hesitar assim, o preço pode ser sua vida. Ah! 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 Tchau, tchau.